Oi, tudo bem? E aí, já se inscreveu na Olimpíada Carioca de Matemática? Então, chegou a hora de se preparar para a disputa. Para te dar aquela mãozinha, nós criamos um material muito bacana, preparado com carinho para os estudantes do Carioca 2, 6º e 7º anos. Todas as terças e quintas, você vai encontrar um percurso especial no Rio do Copédia. Um simulado com 6 questões, cobrindo os principais pontos que precisa dominar para buscar a sua medalha. Não perca essa chance! A Olimpíada Carioca de Matemática vai premiar estudantes, professores e escolas com viagens à Disney e visitas à NASA. Além de notebooks, medalhas e muito mais. Então, se liga no simulado de hoje, que vai abordar os seguintes temas. Álgebra, geometria e lógica. Então, é isso aí! Foca nos estudos e boa sorte! A torcida é por nossa conta!